E a gente está de volta com o nosso programa da comunidade. Chegou o momento que você esperava para dizer tchau aluguel. É nesta sexta, sábado e domingo no Amazonas Shopping o lançamento do residencial Viver Tarumã da RD Engenharia. Apartamentos de dois quartos a partir de 128 mil reais e financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Aceitamos seu FGTS de entrada a partir de 100 reais. Venha conhecer o lançamento do Viver Tarumã e diga tchau aluguel. Realização RD Engenharia é sexta, sábado e domingo no Amazonas Shopping. Não perca! Olha, agora a gente vai... Olha aí, sexta, sábado e domingo lá no Amazonas Shopping. Não perde não. Agora a gente vai lá com o Emerson Santos que mais uma vez traz mais uma dica para a gente do Na Minha Casa Agora. E inclusive leva prêmios lá para o pessoal. Ele já entrou com o Minuto Oferta e agora está no Na Minha Casa Agora levando prêmios para a comunidade. Vai, Emerson! Márcia, eu vou te contar uma coisa, hein, Márcia? Márcia, é o seguinte. As pessoas estão me mandando mensagem, hein, que foi aquilo na tua boca. Era um percevejo, viu? Eu estou pura percevejo, que veio na minha... Deu sentar, graça! Sentou na minha boca, amor! Foi verdade! Tu viu? Vim, vim! Está afetado. Olha o cheiro aí, ó. Está sentindo? Olha aí, o cheiro. Vai te dar um beijo, hein? Vem cá, vem cá. Vem comigo que hoje o quadro na minha... O que vocês estão vendo aí? Ah, estamos ao vivo ali, ó! Olha aí, ó. Estamos ao vivo no programa da comunidade. Aqui é um pouquinho de retrato, tá bom? Curumins, senhoras e senhores, os curumins e a guria. Tem uma guria aqui e tem os curumins também e tem a minha amiga aqui. Qual o seu nome? Maria Iuda. Como? Maria Iuda. A senhora mora há quanto tempo no coroado? Aí já vai... Desde o início do coroado. Desde o início? Desde o início. Faz quanto tempo isso? Uns 40, 50 anos, mais ou menos? Mais. Posso entrar na sua casa? Pode ser. Posso? E esse cachorro aí? Morde não. Morde não? Só quando fecha a boca? Isso aqui são quartos, né? Cadê? Aqui tem mais quartos? Aqui tem gente aqui nos quartos? Não, não. Ah, tá certo. Aqui é suíte, é? É, não. É o quarto, meu quarto. O seu quarto? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha o quarto dela. Deixa eu ir aqui. Deus, tô sentindo um cheiro. Ei, pelo amor de Deus, né? Não vai me morder. Como é o nome dela? Princesa? É. Princesa! Corre pra tua luz, princesa. Deixa eu ver aqui. Aê, cachorro, não veio não. É o seguinte, deixa eu ver aqui a panela. Olha, arroz maravilhoso. Traz uma colher pra mim, por favor? Olha só, nós temos o arroz, o feijãozinho. Aqui tá na pressão? Tá com pressão? Tá não, né? Hã? A senhora tirou, né? Abre aí pra mim, por favor, que eu quero ver o que é isso aí, viu? Não acredito não. Senhoras e senhores, olha o que temos pra hoje. Frango caipira. Olha que maravilha, que delícia. Minha amiga, consegue um pratinho pra mim? Consegue pra comer? Tem uma farinhazinha? Tem. Tem um limão? Tem uma pimenta? Tem. Tem? Então pronto. Ei, eu vou almoçando aqui na sua casa, tá? Tá bom? Eu e esses aí, ó. Acaba rancho. Tá? Tá bom. Seguinte. Valendo. É claro. Olha só que lindeza que nós temos aqui. Não é o Pedro, não. É aquilo ali, a cesta, tá? É o seguinte. Quero saber da senhora qual é o supermercado mais barato da região e da nossa cidade. Hã? Hã? Tupi. 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 Supermercado. Supermercado Tupi. Ganhou! Ganhou a cesta aqui do supermercado Tupi. Tá caindo, mulher. Pelo amor de Deus. É pesada. Deixa eu colocar aqui. É sua, viu? É sua. Obrigado. Obrigado. Quer mandar beijo pra quem? Beijo. Beijo pra quem? Beijo. Quer mandar beijo pra família? Pra família. Pra quem? Minhas filhas. Pra mim, aqui, ó. Beijinho. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência, viu? Pela participação. Olha só o que temos aqui. Olha, eu gosto daquilo ali. Aqui no freezer também. Ah, tem feijão com bucho. Tem, tá aqui, ó. Meu Deus. Calma, daqui a pouco eu venho aqui na sua casa, tá? Pode colocar um pratinho aqui, tá? Que daqui a pouco eu venho. Vamos que vamos. Que o quadro na minha casa agora. Olha, obrigado pela sua audiência. Você é dos quatro cantos da cidade. E é o seguinte. Tá vendo esse número do WhatsApp aqui? Manda o teu bairro. É, diz assim, eu quero uma visita do Emerson. Essa aqui é fã da Márcia. Qual o teu nome? Maísa. Manda um beijo pra Márcia. Beijo, Márcia. Diz que não perde um dia. Olha o Curumim aqui. Ei, Curumim, vai colocar uma cueca, Curumim. Deixa eu correr aqui. São telespectadores, todos os telespectadores do programa da comunidade. Tudo bem, gente? São telespectadores que assistem todos os dias o programa. E é claro, aproveitando todas as novidades, que nós temos novidades, notícias no programa da comunidade. É, fecha a porta, senão eu entro mesmo. Deixa eu ver aqui. Qual o teu nome? Vem cá, mulher. Vem cá, qual o teu nome? Natália. Natália. Cadê? Não tem comida hoje de novo, né? Não, não. Tô esperando. Tô esperando, é? Ah, pelo amor de Deus. Não tem nem pão, mana. Pão manual. Gente, senhoras e senhores, é aquele pão manual feito no pé. Maravilhoso. Esse aqui é o melhor. É de ontem esse pão? Não, mano, é de hoje. De hoje? Tá meio durinho. Cadê o café? Então esse aqui é de ontem? Meu Deus do céu, deixa eu comer esse outro, mana. Pelo amor de Deus. Esse aqui tá uma semana, chega a estar duro. Vem, 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 vem. O que é isso aqui, mana? Ah, o que é isso aqui? Não sei. Tu não sabe o que é isso aqui pendurado no teu quarto. Tu não sabe o que é. Pelo amor de Deus. A Márcia deve saber. A Márcia sabe de tudo isso aqui, ó. É, a Márcia tem, sabia que a Márcia tem em cima da cama dela um desse também? Ah, tem, senta. Senta, mulher. Na cama não é minha, mas pode sentar. Seguinte. Valendo, é claro, uma cesta maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Mas não é o Pedro, não. É aquilo ali, ó. Coisa maravilhosa. Tá rindo, mulher. É o seguinte, eu quero saber qual é o... Olha só a multidão. Faz barulho É o coroado inteiro No barulho da comunidade Seguinte, qual o nome do supermercado? Tupi Supermercado Tem certeza? Absoluta Será? Com certeza Que essa cesta Ganhou Joga a cesta, joga a cesta Essa é a cesta Do Tupi Supermercado Ai meu Deus do céu Acho que eu vou ficar por aqui Márcia, volto contigo Nos estúdios Porque hoje tem galinha caipira Com feijão, com bucho É contigo Márcia Obrigada Emerson Sei sim o que é isso Isso aí é um filtro de sonhos Ele afasta pesadelos e maus pensamentos Deve estar no quarto de uma criança Acho que é isso, porque eu vi lá um travesseirinho Um desapplauso Então aprende mais essa Doze horas e vinte e cinco minutos Uma loja de aparelhos eletrônicos foi assaltada em plena luz do dia Nem as câmeras de segurança conseguiram impedir o assalto Quem traz os detalhes é o Luiz Rodrigues Luiz É isso mesmo, o assalto aconteceu por volta das três horas desta última terça-feira Aqui nessa loja de aparelhos eletrônicos O criminoso que estava com uma mochila O criminoso que estava com uma mochila entrou no local normalmente como se fosse buscar um atendimento A primeira atendente estava aqui no caixa E o técnico estava ali pronto para ajudar o suposto cliente Ao chegar no local o homem perguntou se eles trabalhavam com um conserto de aparelhos Só que logo em seguida ele pegou, colocou a mochila aqui em cima e tirou a arma que estava na sua cintura e apontou na cabeça do técnico Pedindo dinheiro e aparelhos que estavam aqui no local Foi quando os dois atendentes desesperados repassaram tudo o que o criminoso havia pedido Só que o que eles não esperavam era que lá fora estava um outro comparsa Veja agora nas imagens o momento exato em que ele recolhe tudo, dá mais uma olhada aqui dentro do local e sai para ir embora É quando ele e o outro comparsa se encontram próximo a uma rua aqui ao lado O que vale destacar é que nem as sete câmeras de segurança utilizadas para dar mais segurança aqui aos atendentes para trabalhar Inibiram esses dois criminosos de assaltar esse local A loja existe apenas há um mês e estava começando a ganhar a clientela como é de prate para uma loja nova que chega em uma rua movimentada como essa E apesar do movimento, ninguém conseguiu ajudar para chamar a polícia Doze horas e vinte e sete minutos, esse rapaz vendeu todas as coisas que tinha para poder montar essa loja Investir no próprio negócio para poder viver a vida feliz e ser independente E esses ladrões entraram e levaram uma fortuna dos bens que ele tinha na loja para poder seguir com o negócio dele São dois bandidos que merecem ser presos o mais rápido possível Então você que sabe onde é que esses homens estão, identificar esses homens, entregue-os para a polícia A polícia precisa pegar esses envolvidos nesse assalto e prendê-los, tirá-los da sociedade Porque eles acabam com os sonhos dos cidadãos que passam a vida inteira trabalhando para realizar a vida deles Doze horas e vinte e oito minutos, vem cá comigo A gente vai fazer o sorteio do nosso combo de esfirra Não diga alô, diga Esfira Mania, a melhor de Manaus Vamos lá Tu que vai falar o alô, vai, Matisse Alô Oi Oi Esfira Mania Errou Ah Não pode A ligação vinha do bairro da União Falei que não podia dizer alô, a pessoa falou oia E aí produção, dá tempo de fazer outra ligação? Só um minutinho que a gente vai fazer outra ligação Não se esqueça que você pode encomendar o seu esfirra Mania Pelos telefones 984266623 e 992804589 Quais são os pontos que tem esfirra Mania? A gente tem dois pontos, um na rua Sousa Campos e um na Max Teixeira número mil Eu vou logo escolher o meu aqui porque eu já tô acabando o programa, eu já posso comer um pedaço Você não vai comer nada de esfirra de chocolate não Fira de chocolate Hum, você não é doida? Me ameaçando Você que tá assistindo o programa, ligue agora, não diga alô, diga Esfirra Mania, a melhor de Manaus, é isso mesmo? Certo Ligação de Petrópolis, vamos acertar minha gente Tá Já? Alô? Alô Esfirra Mania, a melhor de Manaus Boa! Fala com a nossa produção que você vai te dar o formando aí pra você poder fazer esse encomendo e a gente entregar direitinho pra você, tá bom? Obrigada Letícia Muito obrigada A gente encerra mais um programa da comunidade com muita esfirra E agradecendo a sua audiência Obrigada gente, amanhã tem mais, viu? Mas agora, quem chega ali, eu tô aqui de butuca Pra saber se tá tudo certinho, ok? Pode chamar Fala Amazonas, me socorro Sampaio